A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos a encontrar Las fosas marinas Una zona llana Donde se va a encontrar La llanura marina Listo O también llamada De otra forma Ya que ahorita vamos a ver A ver Hablar un poco del Zócalo continental El Zócalo es la parte De la plataforma continental Cubierta por las aguas marinas Hasta los 200 metros Como les mencioné Podemos ver ahí La parte ya Listo Bien contando desde la playa Agora, para ver um pouco dos setores do Zócalo Continental, temos na parte norte, na parte central e na parte meridional, ou seja, que o Zócalo vai variar, vai variar em base à extensão, vai variar bastante, por exemplo, onde temos mais Zócalo? Já, na parte norte vamos ter uma grande extensão de Zócalo, possivelmente na parte norte central, por aí, na zona de Chimbote, já, na zona vamos encontrar uma grande extensão de Zócalo Continental, 140 km aproximadamente, contamos desde a playa até mar adentro, já, e qual é a importância de Zócalo? Que é uma zona, já, que é uma zona onde vai haver bastante recurso hidrobiológico, quer dizer, vai haver bastante, pois, pescado, não para, tanto para a atividade industrial, já, para as grandes empresas, e também para a atividade artesanal, listo? E isso é importante, e também recordar que o recurso hidrobiológico mais importante, já, de nosso mar, é a anchoveta, listo? Nuestra anchoveta, então, temos três diferentes tipos de Zócalo, o setor norte, o setor central e o setor meridional, listo? Bem, que falamos meridional, quer dizer, o setor sur. Bem, continuamos, Talud Continental é a continuação dos 200 metros até abaixo, ou seja, estamos falando da profundidade do mar, de 200 metros, já, de profundidade do mar, até aproximadamente 100 ou 6 mil, já pode variar, se vai chamar Talud Continental. É uma zona, obviamente, que é muito baixa, também a pressão não vai ajudar, e não vai haver, tampouco, muitos peces, não vai haver muito recurso, listo? Então, dentro desta zona do Talud Continental, podemos dizer que é uma das zonas mais profundas, mas há zonas, inclusive, que estão dentro do Talud, como as fosas, que a continuação vamos precisar. As fosas marinas são estas zonas de grietas, que se vão produzir, já, na parte do fundo marino, listo? E normalmente se producen, pois, por o choque das placas, já, aproximadamente, a fosa mais amplia, a fosa mais profunda, em este caso, seriam as fosas marinas, que se encontram em Asia. Já, bem, aí está, podem observar, então, as fosas, as flechas estão indicando, essa é uma fosa, já, essa pequena, esse pequeno hundimento, essa grieta, essa fractura, se vai chamar fosa, listo? Fosa. Bem, então, quando há uma pequena grieta, ou rosamento, ou fractura, que se está produzindo, pois, obviamente, que vai provocar os diversos sismos, já, em nosso planeta. Bem, continuamos, a ver, continuamos, por aqui, fazendo um pequeno repaso de tudo isto. Então, dentro da plataforma continental, já, que nós temos visto dentro da nossa plataforma, vamos ver que nosso território já está compreendido por diversas zonas, ou pisos altitudinales, em este caso, já. Então, para falar tanto desde a costa até a cordillera, mas agora estamos falando desde o nível do mar zero, já, baixo, baixo, já, baixo o nível do mar, já, listo? Bem, a ver, temos falado do talud, então, do talud, que, fazendo repaso, já, é a zona que se encontra debaixo do zócalo continental, de 200 metros hacia abaixo. Então, já, a lhanura, a lhanura abisal é a parte, podemos dizer, plana que há no fundo do mar, já, é o fundo marino, listo? Normalmente, não presenta relieves accidentados, é uma zona plana, é o fundo marino, já, se chama lhanura abisal, aí podemos observar, também temos as dorsais, que são cordilleras. Em fundo do mar, temos cordilleras, sim, mas as cordilleras são antiguas, já são muito antiguas, se lhe vai chamar dorsais a estas cordilleras, listo? E, por exemplo, a que mais resalta aqui é a dorsal de Nazca, listo? Bem, temos as fosas, como disse, as fosas são grietas que se produzem na Terra, aí também podemos observar a fosa abisal.